Hoje o programa de refinanciamento de dívidas da Prefeitura de Terezina. Débitos de IPTU, ISS e outros tributos municipais podem ser negociados com descontos. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Gorete Santos. O cidadão já pode procurar a Prefeitura, Gorete? Exatamente, Tiago. Esse programa começa hoje e segue até o dia 31 de dezembro com descontos que podem chegar até 100% sobre multas e juros. Você mencionou aí alguns desses tributos que estão incluídos. A Prefeitura espera arrecadar cerca de 15 milhões a partir do programa. A gente vai conversar agora com o gerente de arrecadação da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Terezina, que está aqui comigo, Alexandre Castelo Branco, e pode trazer os detalhes de como é que vai funcionar, na verdade, esse programa. Ele vale para qualquer tipo de dívida com o município ou há restrições? Bom dia. Bom dia. O programa é bastante abrangente. Inclui créditos tributários e não tributários. Então, se inclui, por exemplo, IPTU, ISS, TBI, taxas, até multas urbanísticas, multas de SDU, vigilância sanitária, meio ambiente, tudo isso pode ingressar no programa. Há pequenas restrições. Por exemplo, multas de trânsito não podem ingressar no programa, custas judiciais, multas contratuais para a Comprefeitura, créditos idenizatórios por danos ao município, direitos de construir autógrafo oneroso estão instruídos. No geral, os demais créditos podem fazer parte do programa. Na verdade, como é que vai funcionar? As pessoas podem parcelar até quanto? Esse desconto vai variar de acordo com esse parcelamento? Bom, perfeito. Primeiro, a melhor condição é o pagamento à vista. Pagamento em torno de desconto de 100% em juros de mora, multas de mora, penalidade pecuniária e honorários advocatícios também. Honorários advocatícios têm desconto de 100% se estiver inscrito em dívida ativa, mas não estiver ainda executado. Os créditos que foram ajuizados, a execução ajuizada até 2005, terão desconto de até 80% na atualização monetária. Quem parcelar, pode parcelar em até 90 vezes, com descontos que vão de 80% a 40%. A importância que há essa arrecadação para o município? Que impacto que isso vai provocar? Primeiro, vai auxiliar a atingir as metas que foram traçadas no final do ano passado. Para o contribuinte, é uma oportunidade muito boa de se regularizar. Realmente é uma situação tanto constrangedora. Receber uma carta de cobrança está executada, também tem orado, evita tudo isso. E principalmente para aqueles que têm assistido de uma CND, poderão ter acesso mais uma vez a CND estando regularizados. Agora, esses recursos são de grande importância para a nossa cidade, porque são os recursos utilizados para as obras que o município tanto precisa e para permitir o funcionamento da estrutura que já existe. Os postos de saúde, os hospitais, as escolas, que também demandam um grande volume de recursos para o funcionamento. Assim como a limpeza pública, por exemplo. Só a limpeza pública já demanda cerca de 80 milhões anualmente. Quero agradecer, então, gerente de arrecadação da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Teresina, Alexandre Castelo Branco, pelas informações. Portanto, você que tem alguma dívida com o município, já pode, então, se dirigir aqui à central de atendimento ao público, buscar todas as informações possíveis para se regularizar. Tiago.